E aí galera, beleza? Desculpa pela qualidade do áudio, que eu tô fazendo um tutorial aqui porque eu tive dificuldade e depois que eu consegui, resolvi fazer um vídeo pra ensinar vocês também. Que é o seguinte, quem usa o COG já deve conhecer, que ele é tipo um launch que integra todos os launch possíveis em um lugar só, Xbox, Epic, Steam, tudo junto. Só que também tem a possibilidade de você colocar emuladores. No meu caso aqui tem The Legend of Zelda, que é do Yu, tem Lilo Big Brand do PSP, tem esse Vision Persona 5 aqui, que é o PS3. E agora eu vou ensinar como você faz pra integrar também o emulador do PS2. Existem duas maneiras. A primeira é através de um plugin que você baixa na internet, que esse eu senti muita dificuldade pra configurar ele, porque o único tutorial que existe é o do próprio criador. Então eu vou estar ensinando vocês a fazer desse método também. E a outra forma é você criar um script em batch, que é nada mais do que um script que você usa código do MS-DOS pra executar alguns arquivos, né? Essa é a forma mais simples. O primeiro método que eu vou ensinar é o mais simples, que você não precisa instalar plugin nenhum, é através do script em batch. Pra fazer isso, você tem que vir aqui no maisinho, assinar o jogo manualmente e pesquisar o seu jogo. No meu caso, eu só tenho o PS4 de PS2 instalado. Esse aqui. Beleza, você marca ele como adquirido. Aí você vai clicar em jogar aqui. Aí no caso, essa opção aqui de jogar, ela seria pra você executar o launch do jogo. Só que não tem como pesquisar o launch desse jogo, porque ele não é um launch, ele é um ISO. Ele precisa executar primeiro o emulador e depois a ISO. Então você vai usar um script pra fazer isso. Eu vou procurar aqui a parte do jogo onde ele tá baixado. No meu caso é jogos, emuladores, Sony PS2, games. Beleza, ele já tá até aqui, inclusive. Eu vou tá editando. O script é esse aqui, eu vou deixar aí na descrição. O que ele faz aqui, esse código CD, ele abre essa pasta. Depois ele manda executar o PCX.exe. Então você já entendeu que é essa pasta que você tem que editar de acordo com onde tá instalado o seu, né? E depois você vai colocar o nome do jogo, .isa. No caso, você vai ter que fazer isso individualmente pra cada jogo, pra esse método. Você não pode criar um só script que funcione pra todos. Você tem que vir aqui e editar um por um e colocar o nome do jogo, .isa. Beleza? Eu vou ensinar como é que você faz. Você vai vir aqui, de novo. Documento de texto. Você vai colocar o nome do documento, o mesmo nome do jogo, pra facilitar. Tá, deixa eu copiar aqui. Opa. Renomear. Tirar essa parte aqui. Deixar só o nome do jogo pra não dar conflito, né? Beleza. Você vai abrir. Copiar o código que vai tá na descrição. Você vai fazer as alterações necessárias aqui da pasta que você quer instalar. O jogo, o nome do jogo que você quer instalar. Beleza? Depois você vai vir aqui em arquivo e salvar como. É só escrever aqui, ó. .bet No final. E vai trocar do tipo pra todos os arquivos. Salvar. Pronto. Já tá aqui. É esse carinha aqui. Você pode apagar o documento de texto agora. E deixar só o script. Vou te mostrar como ele funciona. Dá dois cliques aqui. E já abri o jogo, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Beleza. No caso, ele já abriu em tela cheia. Porque o meu emulador já tá configurado pra abrir o jogo direto em tela cheia. Eu percebi aqui um engano. Que no meu aparece a opção jogar. Porque na verdade eu já vinculei o bet pra executar o jogo, entendeu? Mas provavelmente no seu vai tá aparecendo a opção vincular um executável. Então você vai clicar nele. E vai lá na parte onde tá o seu bet que você acabou de criar. Que no meu caso é esse aqui que é o primeiro que tinha. Você vai clicar em abrir. Pronto. Já tá configurado certinho. Quando eu clicar em play aqui. Ele vai abrir o jogo. Beleza. Bom, agora pro próximo método. Eu vou estar utilizando o plugin que tem na internet pra fazer isso. Perceba que por esse método do bet. Ele aparece aqui embaixo com otters ou outros. No caso, a plataforma. Ele não reconhece que é do Playstation 2. Apenas como outros. Eu vou vir aqui. Eu vou... É... Remover da biblioteca. Porque eu quero que o plugin adicione ele pra mim automaticamente. Beleza. Bom, o primeiro passo é se a gente tá vindo aqui no navegador. Pesquisar por cog.galaxe e o nome do emulador. Primeiro link aqui que é o post do criador no Reddit. Não tá abrindo. Não sei porquê. Ah, tá. Beleza. Primeiro link que é o link do GitHub dele. Você vai clicar em clone, off download e download zip. Certo? Começa com uma já baixando pra isso fazer isso. Ele vai vir esse arquivo aqui. Você vai clicar em extrair. É essa pasta aqui de configuração. Esse aqui é o plugin. Beleza. Se você ir lá no site. No GitHub. Pode ver que ele deixou aqui embaixo. Um guia de instalação rápida. Que é esse link aqui. Aqui ele mostra em qual é a pasta que você deve depositar esse arquivo. Que no caso é a pasta de configurações do cog. Que ela fica aqui. No meu caso é disco local. Não. Usuários. O meu usuário. AppData. AppData. Vocal. Você procura por cog.com. Cog.com. Galaxy. Plugins. Installed. Pronto. Aqui que você vai jogar essa pastinha. Procurar ela aqui. Jogar aqui. Beleza. Agora você vai vir. Eu vou deixar esse nome também na descrição. Se você está copiando. Você tem que copiar esse nome aqui. E renomear a pasta. Vem aqui. E renomear. Pronto. Agora eu vou estar aqui fechando o cog. Porque eu preciso que ele crie uma pasta para mim. Eu vou sair aqui do cog. E abrir ele de novo. Bom, eu preciso que apareça o plugin aqui listado. Aqui. Eu vou estar desconectando aqui. Porque no caso. Eu já tinha conectado antes. Vou conectar de novo. Pronto. Isso aqui ele vai me perguntar. Onde é que estão as pastas. É. Da ROM e do emulador. Beleza. No meu caso. Tá aqui em HD. É. Jogos. Simuladores. Sony PS2. É. Games. É essa pasta aqui. É só. Copiar aqui esse link. E jogar em ROM. Beleza. O link do emulador. Você vai fazer o seguinte. Vai clicar com o botão direito. Em propriedades. Você vai vir aqui em segurança. Aí vai ser esse. Esse endereço aqui. Só é copiar. E jogar aqui no emulador location. E essa. Essa pasta de configurações aqui. Que eu não sei. Para que serve. Eu acho que é para você criar. Umas configurações específicas. Para cada jogo. É. Só que no caso. Eu só vim aqui na pasta do PSX. E criei essa pasta aqui. Configs. Certo? Que está vazia. Foi criada por mim. Você pode fazer a mesma coisa. E você usa ela como endereço aqui. No caso. Eu não preciso disso. Porque a confuração em geral. Já funciona bem. Para os jogos que eu jogo. É. O método você vai colocar como default. E as opções do emulador. Você vai colocar como full screen. Que esse aqui. Ele já vai iniciar o jogo. É. Direto. Em tela cheia. E esse. Nogai aqui. Ele é na verdade. Para você iniciar o jogo. Sem que apareça. A tela do emulador. Vai ir direto para o jogo. Entendeu? Eu acho que isso aqui. Muito legal. Deixar ativado também. Porque aí. Deixa uma aparência mais clean. Né? Que dá submit. Beleza. Tá conectado. Mas se eu vim aqui. No pichão 2. Ele não aparece jogo nenhum. Provavelmente é esse o problema. Que vocês tiveram também. Quando você instalar esse plugin. Né? Bom. O próximo passo agora. É você estar renomeando o jogo. Se vai lá na pasta onde está instalado o plugin. Instalar de PS2. Pronto. Ele tem. Qual que é? Esse aqui ó. Gaming Index. Esse bloco de notas aqui. Aqui que tem o nome de vários jogos. E a sua iso tem que estar exatamente como está descrito aqui. Beleza? Eu vou estar procurando aqui o Persona. Persona. Persona 4. Esse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho. Pronto. Esse aqui. É por causa que o outro. Ele estava na região. É europeia. E essa aqui está na região americana. Então eu prefiro pegar esse. Você vai copiar esse nominho aqui. Você vai lá na pasta do seu jogo. Deixa eu abrir uma nova pasta. Cadê? Jogos. Emuladores. Sony PS2. Games. Você vai vir aqui na sua iso. Deixa eu deletar isso. Você vai renomear. Aí ele vai dar esse erro aqui. Porque os dois pontos ele não aceita. Mas é isso mesmo. Está correto agora. Bom, agora provavelmente já deve aparecer aqui. Eu vou estar fechando e abrindo o COG de novo. Na verdade nem precisava fechar. Mas beleza. Porque existe a opção lá de você procurar o jogo de novo. Ele vai carregar. Pronto. Bora ver se vai rodar agora. Pronto. Funcionando perfeitamente. Então é isso galera. Espero que tenham gostado. Que tenha ajudado vocês. Eu vou estar criando mais tutoriais assim também. Para outros plugins que também são difíceis de configurar. Como por exemplo do Peixão 3. Que também. Você tem que ajustar algumas coisas para que acione corretamente. Para que apareçam os jogos listados. E a diferença que teve foi o seguinte. Agora não aparece mais como outros. E aparece como PS2 o jogo. E qualquer ISO que você instalar. E já estiver com o nome correto. Como está lá no bloco de notas. Ela vai aparecer aqui. Certo. Não precisa mais ficar criando um script para cada jogo individualmente. Então é isso galera. Beleza. Se gostou dá um like. E é isso aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.